Graças a Deus eu estou muito bem. Na quarta-feira fiz meu procedimento, depois que encerrou o procedimento, eu fiquei meio tonto, a pressão abaixou, abaixou e a médica me pediu que eu fizesse, não viesse embora para casa, fizesse um elétrico lá. Aí eu fiz o elétrico, o elétrico acusou que eu estava com a veia entupida. Aí o médico pediu, nós vamos fazer um cateterismo agora. Aí no imediato fizeram o cateterismo e graças a Deus não deu nada normal, meu coração normal, estou com um coração de garoto de 18 anos. E pediu para eu ficar lá no CTI, fiquei no CTI, questão de ética, dei lá, repouso. Aí fiquei lá, passei a noite lá, no outro dia 11 horas me liberaram para me vir embora. E estou bem, estou despachando aqui na minha casa, estou despachando, hoje desde cedo estou despachando com o meu secretário e graças a Deus está tudo bem. Mas quando é que o senhor volta ativa já na prefeitura? Segunda-feira, às 8 horas, eu me continuo despachando na prefeitura, no meu gabinete. Agora, Nozinho, o que pode levantar talvez dúvida nos moradores é o tratamento que o senhor continua fazendo. O senhor confirma que está fazendo esse tratamento, continua fazendo, mas que está tudo transcorrendo na maior normalidade? Eu estou melhor do que antes, quando a gente está fazendo o tratamento. Estou fazendo o tratamento, já ao fim do ano, depois que a gente entregar a prefeitura aí, a gente vai fazer meu procedimento, meu transplante, que eu já tenho pessoas que já ofereceram, pessoas das famílias, para fazer meu transplante e continuar a minha vida normal. Uma outra pergunta que é muito importante, o Nozinho tem força, tem fôlego para terminar esse mandato? Graças a Deus, e muito. Eu estou tão bem que nunca tive tão bem assim. De saúde, apetite para se alimentar e trabalhar, não tem cansaço, não tem nada. Estou muito bem, muito bem mesmo. O que foi ventilado aí nas redes sociais, de que Nozinho estaria mal, de que Nozinho poderia até tomar outras atitudes bruscas politicamente falando, então nada disso é verdade. Oséz, você sabe o que é política. Política sempre tem uma quantidade que é contra. E o contra, ele bota tudo para comentar coisa que não é verdade. Que não é verdade. A verdade tem que ser como eu estou falando. Não estou escondendo nada, estou falando a verdade. Eu quero dizer que eu estou muito bem, graças a Deus. E graças a aquelas pessoas que desejam o bem para mim, que Deus proteja todos. O senhor sabe que essa entrevista exclusiva é muito importante, esclarecedora para a comunidade de Linhares. Que recado o senhor daria para a comunidade de Linhares, que ficou um tanto preocupada, depois que viu todas essas notícias nas redes sociais, falando a respeito da possibilidade de uma piora no seu estado de saúde. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas que se preocuparam com o senhor? Eu quero dizer para essas pessoas que se preocuparam comigo que eu estou muito bem. Só tenho a agradecer o apoio que estão me dando. Só tenho a agradecer. Que a coisa está tão bem para mim, graças a Deus, que faz conta que isso não foi nada. E realmente não foi nada. Não senti nada. Não senti dor de uma mordida de mosquito. Nada, nada, nada. Estou muito bem. E agradeço a todos. Mais uma vez, que Deus proteja essas pessoas que estão preocupadas comigo. Muito obrigado por ter falado conosco. A Rede Sim agradece o senhor. Eu que agradeço a Rede Sim pela oportunidade de vir na minha residência para me ouvir. Se precisasse de eu ter ido lá, eu ia também, que eu estou bem. Eu posso viajar até. Eu posso falar hoje que eu posso viajar. Estou bem. Estou recomendado pelo médico. Mais um dia de repouso até seis horas hoje. Mas depois das seis nós estamos tranquilos. Não vou começar a despachar amanhã, que amanhã o dia é um feriado. Então, tudo bem. Muito obrigado ao prefeito. Então, é isso. Esclarecendo dúvidas que foram ventiladas nas redes sociais. A Rede Sim cumpre o seu papel de informar jornalisticamente que elas não procedem. E o prefeito está despachando. Segunda-feira estará de volta ao gabinete na Prefeitura Municipal.